Fala aí pessoal, Jotanara com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte, tô voltando rapaziada, dessa vez pra trazer a showcase do God Antia, mano, por muita sorte eu consegui pegar ali numa diária, então obviamente, alguns de vocês até viram né, até comentaram no último vídeo que ele tava lá na minha lista de personagens, então logicamente eu ia trazer a showcase do God Antia, não tem condição, o melhor personagem do jogo, mano, não tem condição, o God Antia é o melhor personagem mais forte do anime, não tem condição, então mano, brincadeiras à parte Eu decidi trazer a showcase, a equipe cabe mais ou menos, eu não vou dar uma comentada tão aprofundada aqui nas habilidades dele, isso não deve ser tão interessante pra vocês, bom, o ideal, quer dizer, o legal é que ele tem um Strike que aumenta a chance de crítico, então pra qualquer personagem isso daqui é bom, ele com crítico é muito forte, também ele com os danos de Strike né, ele tem chance de causar Strong Bleed né, por causa da espada, então isso daqui também é muito forte pra ele, é muito roubado, isso daí você pode acabar com o oponente, eu vou quase finalizando ele, você realmente Acaba com ele, bom, dando uma passadinha aqui nas Nas habilidades dele, bom, os seguintes efeitos ocorrem quando ele entra na batalha, 60% de dano infligido, 30% de critical rate, além dos que ele já ganha por carta de Strike É, e também ganha dano crítico né, 30% de dano crítico, é muito forte Puxa uma carta aleatória mano, quando você tiver 3 cartas e E também aleatoriamente destrói uma carta do inimigo, isso daqui é muito forte, principalmente pra quando ele entra Você conseguir prolongar um combo, coisa do tipo, então é muito forte Ele também tem custos reduzidos né, nas cartas de Blast, se não me engano, então é muito bom Também pra ele, reduz o dano recebido em 20% Quando a batalha começa né, não pode ser Acumulado, mas isso daqui também é muito forte Ele já não tem tanta defesa, então isso daqui pra ele é muito Interessante, os seguintes efeitos ocorrem também Depois que ele entrar em Cover Change né, reduz o inimigo Uma Dragon Ball do inimigo É, que é muito forte Também, infringe todos os inimigos com atributos De downgrade, 20% de dano recebido Por 15 Cauts, isso daqui também combado por exemplo Com a 21, que é a loucura que eu fui fazer Hoje, muito forte, é, infringe os inimigos Também com uma tranca né, por 3 Cauts Quando ele, quando ele toma o ataque também Então é um cover bem interessante, também reduz ali o dano recebido Em 20%, e não pode ser cancelado Isso também é muito bom Então mano, no geral é um personagem bem forte Rapaziada, muito lógico, não é top tier Não é top meta, mas Dá pra brincar, dá pra brincar rapaziada A equipe, pra quem tiver curiosidade Obviamente essa daqui, não usa essa equipe Quer dizer, se você tiver, usa mano, dá pra brincar Um pouquinho mais, é, vai Logicamente, eu vou falar um pouquinho mais do Buu também Tô upando ele, colocando ele em Kai-7 Mas, ele só tá aqui de bônus A equipe principal, é o Demon King Piccolo, a 21 E o Yant, não foi uma equipe tão absurda Mas tipo, a 21 dá um Um suportezinho legal, o Demon King Piccolo tem um dano muito legal Também rouba Dragon Balls Então, com o Yant ele teve um combi legal E é basicamente isso, mano, espero que vocês gostem Lembrando, se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever aí no canal Mano, tem muita gente que assiste os vídeos e não tá inscrito Então, mano, se inscreve aí que é muito importante E outra coisa, mano, que eu vou começar a fazer lives lá na plataforma roxa Então, tá passando na tela bem gigante o nome Então, já me segue lá, a gente tá quase com 250 seguidores Me segue lá pra você não perder as lives Lá pro meio do ano vai ter lives sempre, rapaziada Eu só tô terminando de montar o setup e tudo mais Exige tempo, mas a qualidade do canal vai triplicar Demorou, então é basicamente isso Bora pra showcase Bom, comecei com DK sem querer Mas tá bom, não faz mal não Tá, já sei que eu posso dar um back tap, eu acho Era esse o nome, nem lembro Back dash, sei lá Tá, beleza Eu não acho que ele vai tocar ainda, não dá pro céu Então, ah, isso Ah, mas que ele vai tocar o céu muito rápido de qualquer jeito Então, faz muita diferença Mas, lógico, ele já colocou o céu Ah, beleza Ah, beleza Vamos usar com a N1 Ah, não é Beleza, beleza Ele não vai fazer a RR, não, não, não Arriscado? Sim Ótimo Eu acho que ele já tem a troca Deveria ter feito o special move logo Aí, como eu disse, eu já tinha a troca Então, se eu faço esse special move logo Já tinha analisado o black Eu não vou tirar o RR dele ainda também, mano Acho que ele vai vir de tecla Não, beleza Tranquilinho, moleque Vou usar o ult direto Vou usar o ult direto, vai Pra... Se eu usasse o strike e ele mandasse o... O brolho, eu já perderia o ult Eu não queria isso Olha o dano, mano Ah, esqueci que ele recupera a esquiva Cara, tem uma moto ali Não é uma moto não Isso é um bode, mano Tá fazendo muito barulho Eu espero que não tenha isso aí na gravação, mano Deu a moral Calma Pois, pessoal move Tá Difícil aí, meu parceiro Ai, foi triste Não tá tranquilo não Mas ele Acho que dá tempo de esquivar Eu acho, não sei Não, não dá não Beleza, vai colocar o brolho De ter feito Tranquilinho, moleque Consegui fazer tap zoom Essa coisa boa Ai, aí foi Tristeza Achei que ele ia vir de outro teco Nossa senhora Que arregaço Hora de se esperar Será que a gente não tá? Não, não sei Acho que não Aliás, você vai acertar, né? Mas Vou fazer o filme, moleque Devei ter feito a RR logo Arrisquei demais Eu tô esquecendo que minha equipe Não é muito legal, né? Beleza Agora tá tranquilo Dominou de peito Especial movie, moleque Bom Parece que a equipe Tá Mais ou menos Mais ou menos Partir pra próxima Bom, galera Dessa vez Temos um gol de Ki E, mano Obviamente Que a equipe não é recomendada De jeito nenhum Nossa, eu ia fazer o fake cover Achei que ele ia colocar o Goku Ai, também Será que Perdeu esse filme? Tipo Logicamente O ideal seria Ou ter um Gokuzinho X, né? Ou Dragon Ball Aquele Gokuzinho azul Mas não tenho Ou O Master Kame, né? Que também vem nesse banner Mas como eu disse Eu não tenho, mano E tipo Eu sabia que Tipo Na equipe de Dragon Ball Eu ia usar o DK de qualquer jeito Então Eu tô aqui a 21 Mas por conta do Deixa eu escutar Não Mas por conta do bônus dela, mano Não porque não Ah, a equipe super Tem uma Sinergia maravilhosa Não, não tem, rapaziada Não tem Nem o bônus dela Tá muito legal, por sinal É, vai ter que tomar Vamos ver E o dano, né? Lógico Não tem muita defesa, né? É, deu um dano bem legal Nada, nada Pra não ter feito esse Tap Blast Beleza, isso não deu muito bom Ah, tranquilo Vai embora Pra próxima Como eu tava comentando, rapaziada É, a sinergia da 21 Com o DK é muito boa, mano Então Eu só o B que encaixei, né? DK junto com o Yant Basicamente só isso, rapaziada Eu vou usar o especial move do God Yant Pra ver o dano que ele consegue arrancar Foi legalzinho Foi um danozinho bem legal Reperar o que? Agora que eu tô passando até um avião na rua Meu amigo Na rua não, né? Mas, pô Tava um silêncio tão bom Eu comecei a gravar Deu ruim Cara, eu quero testar o dano que ele consegue dar Não, não é Não é O Vegeta, mano Sinceramente É, ele trocou pro Vegeta Olha, ele tem humanidade Ah, deu brosso da 21 Então não vai adiantar de nada Eu ficar batendo com a 21 Ah, mano Achei que ele esquivou É, beleza Qualquer um que ele colocar aí Nossa senhora Olha isso Só agora Yant Só agora Yant A habilidade de recuperar a esquiva é muito boa, mano Na moral mesmo Olha lá OP, rapaziada OP Godiante Não tem como não, mano Sem condição Outro Forfeit, mano Godiante é causando Forfeits Velho, é isso Partiu pra próxima Mais um Fusão, rapaziada Fusão realmente tá me perseguindo Beleza, moleque Godiante Strong Bleed é muito roubado, rapaziada Arranca muita vida esse negócio Seria legal Puxar mais um cartinho do Godiante No 1.0 Ah, ele fez certo Tá, beleza Eu joguei mal Acho que ele ia atacar direto Já deu ruim O triste da equipe é que ela não vai ter tanta defesa, tá ligado Principalmente o Yant Beleza 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 o que é o seguinte o bom são as extensões de pomba desse tipo então aqui fazer o que rapaziada muito bom dando recebido a mais e matado dá para segurar tranquilo vou adiante eu mata qualquer um aqui rapaz olha o dano pô vou adiante rapaziada vou adiante mano esse bichinho aqui estrelado eu acho que fica bem forte sinceramente ele estrelado é a questão é quem que vai querer estrelar ele tá ligado assim mas eu acho que fica forte sinceramente também se precisar morrer eu vou colocar o dedo na frente a garantia ali o dano das 21 o dano tá bem alto eu já sou inscrito tranquilo moleque mais uma partida ganha dessa vez o godiante é pô jogou demais realmente jogou bem nessa 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 partida ele se fez presente digamos assim conseguiu usar ele bem mano então bora bora mais um e mais um regime rapaziada dessa vez ele tá usando as duas 21 mano e rapaz e aí é e aí a iam faz assim mesmo que eu não sei boa é vamos continuar tá aqui ó é tranquilo e eu vou usar o godiante um pouquinho só para causar um dano mais rápido A gente consegue uma mini vantagem, causa um debuff legal, já vou usar ult logo, pra caso ele troca com aquela 21 pro bem que não causa tanto dano na gente, caso a gente seja acertado. Não faz single como eu disse, essas cartas que aumentam o critical rate do Yantia também são muito boas rapaziada, muito boas mesmo, principalmente pra ele, quando ele causa um critical é muito mais dano mesmo. Pô rapaz, eu acho que vou fazer RR, não tô nem aí moleque, a prolongação de combos dessa equipe ficou bem legal também, o Yantia tem um custo de cartas um pouco reduzido, o Demon King Piccolo tem reload nas cartas né, E a 21, além de também ter o custo de reduzidos por teu Zenkai, lógico, o Demon King também se encaixa nisso, ela diminui também os custos das cartas, então cara, é muito bom isso, de verdade. Pensei que eu tava com a 21, me bicho, o que ele vai fazer? Tá, vamos tancar um pouquinho. Qualquer soquinho nele já chega, ah, jogou demais, jogou bem, jogou bem. E aí, me regaçou. Tomei RR, será? Vamos roubar o RR dele. E aí, rapaz, de novo. Ela é muito chata. O ideal aqui seria matar ela, mas... Ele já tem o céu. Tá, beleza. Vou fazer o seguinte, se ele vim de tackle, vou fazer isso aqui, se liga. Se eu conseguir puxar a carta de ult, vai ser um arrecaço muito grande. Ah, não deu. É, não vai dar não. Eu vou colocar o DK. Ah, eu esqueci do cover dela. Fazer o spray aqui mais rápido, pra conseguir internalizar. Tranquilo. Regaçou. Nossa. Ficou com muita pouquinha vida, mano. Zankar level 7, tá, rapaziada? Olha o Strong Bleed. É, vamos ficar aqui. Strong Bleed, mano, acabou com o céu. E, tipo, isso daqui também é... É bem interessante, mano. Pra... Pra você ir finalizando os personagens e, tipo, aos poucos, tá ligado? Se ele ficar com pouca vida e você tiver batido nele com o Yantia, mano, é... Uma hora ele vai cair, rapaziada. Uma hora ele vai cair, tá ligado? E foi o que aconteceu ali. Eu só fiquei segurando. Quando eu consegui esquivar, eu só dei os soquinhos. Então, tipo, de certa forma, eu finalizei ele e não corri risco de tomar RR, de tomar um combi, enfim. Então... Eu gostei muito do Yantia, mas como eu disse, essa equipe não é a ideal pra ele, rapaziada. Obviamente. Lógico. Eu acho que dá pra fazer um combinho legal com o Demon King Piccolo. É... Só que o que zoa mesmo é, tipo, não ter um suporte tão forte. Eu sempre acho equipes... Não só acho, como... Acredito que a grande maioria de vocês entenda assim também. Uma equipe com suporte realmente é mais consistente. Nesse caso aqui eu consegui usar ele de uma forma boa, tipo, conseguindo promulgar combos, conseguindo um dano legal, conseguindo, tipo, um rescue, digamos assim, caso eu tivesse tomado um RR ou coisa do tipo. Então... É sempre legal ter um suporte. Então... Muitas equipes já foram, tipo, baseadas nesse... Mais ou menos isso daqui que eu fiz. Como era aquela equipe com o Gokuzinho GT... GT não. Com o Gokuzinho Legends Road. O Majin Buu e o Baby. Eu usei a 21 mais ou menos dessa forma. Então... Eu peguei um bonuzinho aqui pro Yantia também pra Regeneration. Então deu pra usar a equipezinha mais ou menos ali. Lógico. Não é uma equipe exatamente muito competitiva. Eu acho que seria legal andar e, sei lá, lançar mais encais pra... Pra Dragon Ball. Lançar personagens novos. Tipo, a maioria dos personagens não são tão consistentes. São equipes um pouquinho mais for fun. Não tô falando que não são fortes. Demorou? Então é basicamente isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de jogar com o Yantia. Talvez eu traga até mais vídeos com ele. Então deixa aí nos comentários se vocês curtem essa ideia. É basicamente isso. Esse aí foi o vídeo. Deixe seu like, seu compartilhamento e inscreva-se no canal. Pra mais vídeos como esse, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.